Eu queria que vocês atentassem o significado desse dia. O que nós estamos tentando fazer é tentar criar um outro país. Porque nesse país o discurso é sempre assim. Tudo que é por pobre é gasto. Tudo que é por rico é investimento. É preciso que tenha governantes com sensibilidade, com olhar muito mais com o coração, para garantir o seguinte, eu não tenho que favorecer ninguém. Eu só tenho que dar oportunidade para todos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tenha uma melhor qualidade de ensino, a gente quer abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade dele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa. Obrigada. 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 Obrigada.